Aleluia, 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 aleluia Quero ouvir, Senhor, quero ouvir o que o Senhor irá falar Sua palavra vai minha vida transformar Luz para o meu caminho, verdade e vida, aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos Um homem ia viajar para o estrangeiro Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens A um deu cinco talentos A outro deu dois E ao terceiro, um A cada qual de acordo com a sua capacidade Em seguida, viajou O empregado que havia recebido cinco talentos Saiu logo Trabalhou com eles E lucrou outros cinco Do mesmo modo, o que havia recebido dois Lucrou outros dois Mas aquele que havia recebido um só Saiu Cavou um buraco na terra E escondeu o dinheiro do seu patrão Depois de muito tempo O patrão voltou E foi acertar contas com os empregados O empregado que havia recebido cinco talentos Entregou-lhe mais cinco Dizendo Senhor Tu me entregaste cinco talentos Aqui estão mais cinco que lucrei O patrão lhe disse Muito bem, servo bom e fiel Como foste fiel na administração De tão pouco Eu te confiarei muito mais Vem participar da minha alegria Chegou também O que havia recebido dois talentos E disse Senhor Tu me entregaste dois talentos Aqui estão mais dois que lucrei O patrão lhe disse Muito bem, servo bom e fiel Como foste fiel na administração de tão pouco Eu te confiarei muito mais Vem participar da minha alegria Por fim Chegou aquele que havia recebido um talento E disse Senhor Sei que és um homem severo Pois coles onde não plantaste E ceifas onde não semeaste Por isso fiquei com medo E escondi o teu talento no chão Aqui tens O que te pertence O patrão lhe respondeu Servo mal e preguiçoso Tu sabias que eu colho onde não plantei E ceifo onde não semeei Então devias ter depositado meu dinheiro no banco Para que ao voltar Eu recebesse com juros O que me pertence Em seguida O patrão ordenou Tirai dele o talento E dai-o A aquele que tem dez Porque a todo aquele que tem Será dado mais E terá em abundância Mas aquele que não tem Até o que tem Lhe será tirado Quanto a este servo inútil Jogai-o lá fora Na escuridão Aí haverá choro E ranger de dentes Palavra da salvação Glória a vós Senhor Queridos irmãos e irmãs Queremos Queremos como é previsto na liturgia Na eucaristia Esse momento acolher no coração E meditar a palavra de Deus A primeira parte da santa missa Como sabemos É a liturgia da palavra E a palavra nos sustenta E nos alimenta Nos orienta Nos guia E faz sempre encontrar Qual é o caminho Para chegar até Deus A essa vida plena Então quero me alegrar Nessa meditação Com essa paróquia Com a comunidade Também com os Crismandos e Crismandas Jovens e adultos Que foram apresentados Então pelo padre Anderson, o paroco Por isso O bispo Que é o sucessor Dos apóstolos É o pastor da igreja Ele está aqui Justamente Como os apóstolos Receberam o dom Do Espírito Santo No dia de Pentecostes Como vamos lembrar Na renovação Das promessas batismais Também hoje Os bispos na igreja Sucessores Transmitem O Espírito Santo A seus filhos e filhas Como pastores Que são Da sua igreja Por isso Normalmente É o bispo É a competência dele Vir e confirmar Na fé Seus filhos e filhas O rebanho do Senhor Por isso É um momento Muito importante Muito especial Da comunidade paroquial É uma alegria grande Saber que irmãos e irmãs Fazem a iniciação cristã Recebem o batismo Comungam a Santa Eucaristia E recebem o Santo Crisma Da palavra de Deus De hoje Três momentos Que eu queria meditar Para que meditemos Nesse instante Nós estamos concluindo O ano litúrgico E domingo passado Esse O próximo Que é a solenidade De Jesus Cristo Rei do universo Nós somos colocados Diante da realidade Da nossa vida Do nosso destino Da eternidade As últimas coisas O que será de nós O que será de nossa vida De outro lado Como nos prepararmos Para essa vida plena Se nós nos recordamos Domingo passado Era a parábola Das dez jovens Cinco previdentes E cinco imprevidentes E falava Dessa vasilha de óleo Que é essa comunhão Plena com Deus A fé E tudo aquilo Que completa a fé Sempre estarmos Cheios Dessa comunhão Com Deus A luz da fé Do nosso batismo Do nosso compromisso Com Deus E com os irmãos Assim estaremos Sempre as lâmpadas Acesas E prontos Para receber E encontrar O Senhor Que vem Eis que o noivo Está chegando Dizia domingo passado São Mateus Ide ao seu encontro Esse era o convite Hoje somos colocados Diante da mesma realidade Nós recebemos Um grande dom Este talento Esses talentos Antes de tudo É a nossa vida E na nossa vida Tudo aquilo Como diz o evangelho De acordo com a nossa capacidade São todos os dons Graças Que nós recebemos De Deus Somos imagem E semelhança De Deus Então nós recebemos O grande dom Que poderíamos dizer O grande talento A vida Então a pergunta De hoje é O que fazemos E como vivemos Que valor tem A nossa vida E depois na nossa vida Todos os demais valores Que alimentam A nossa vida A fé A oração Os sacramentos A liturgia A eucaristia Os valores Os valores Do amor Da fraternidade Da justiça Da solidariedade Que dão sentido A nossa vida E justamente O próximo domingo Será Solenidade de Cristo Rei do universo E será então A parábola Do julgamento final A imagem Do julgamento final Todos os que estarão A direita E a esquerda Naquele sentido Os que creram E viveram De acordo Do evangelho E aqueles que não Creram E viveram De acordo Com o evangelho De hoje Olhando E aqui estamos Também vocês Crismandos E crismandas Diante daquele Patrão Que é o Senhor Que nos deu Tantos dons Tantas graças Tantos talentos Mas em particular Esse grande Dom Da vida A vida humana A vida da nossa fé A vida em nossa família A vida em nossa casa A vida na sociedade A vida na comunidade A vida do testemunho Como cristãos e cristãs Como consagrados e consagradas Como ministros ordenados O que fizemos? Demos frutos Multiplicaram esses dons e graças Para a nossa santificação E para a santificação Dos irmãos Por isso mais uma vez O evangelista Acolhendo as palavras De Jesus Vai dizer assim Há uns Há uns Que deram frutos Com o bem que receberam E os bens que receberam Muito bem Servo bom E Fiel Essa Essa preparação Última Do final do ano litúrgico Depois também Nos prepara Para o advento Nos fala muito Dessa vigilância Dessa prontidão Dessa vida Vivida de acordo Com o amor de Deus E o projeto de Deus Cada um no nosso coração Se pergunte Eu estou sendo Servo Serva Um servidor bom E fiel Fiel a Deus Fiel ao evangelho Fiel aos valores Que estão na sagrada escritura Fiel a igreja Fiel aos irmãos Fiel a sua família Estou sendo bom E fiel A palavra do patrão Que chega Muito bonita Muito bem É uma palavra que a gente usa muito Muito bem Servo bom E fiel Entra para as alegrias Do meu reino Isso é A vida plena com Deus Que é o sinal Da eternidade Da comunhão eterna Desse banquete Que jamais termina Dessas núpcias Como ouvíamos Domingo passado Onde o noivo É o próprio Jesus E nós somos a igreja Todos seus filhos E filhas De outro lado Perguntemos-nos também Na minha vida Como criatura humana Num caminho também De crescimento De maturidade Na fé Será que eu estou Sendo mal? Preguiçoso? Isso é O que eu recebi De Deus O que vale Para mim? Para nós? Dá sentido A nossa vida? Nos dá um horizonte De esperança? Ou nós vivemos A vida Como ela chega? Cremos? O que nós cremos? Aquela crença Isso é A nossa fé Confirmação na fé Eu vou perguntar Daqui a pouco Renovação das promessas Bastir mais Acreditas em Deus Acreditas em Jesus Cristo Acreditas no Espírito Santo Acredita na Santa Igreja Católica Acreditas na vida eterna Na ressurreição E a gente vai dizer Esta é a nossa fé Então hoje Vamos mais uma vez Cada um Na sua etapa Já cronológica Da sua história Da sua vida Até agora Estou vivendo Como servo Servidor bom Prudente Vigilante Sóbrio Cuidadoso Estando sempre pronto Para quando o Senhor chegar Como diz a segunda leitura Não sabeis nem o dia Nem a hora E talvez naquela hora Que a gente diz Graças a Deus Tenho tudo o que eu precisava E a vida termina O que valeu Todo esse esforço Se eu não tenho fé Ou a minha fé Não cresce Não amadurece Se eu não vivo Com mais dignidade Com mais amor Servo Bom E fiel Servo Mal E preguiçoso Aquele bom E fiel Entra comigo No meu reino A vida plena A eternidade Servo Mal E preguiçoso Terás o teu lugar Não é junto De Deus Porque na vida Optou por viver Outros caminhos Que não fossem O de Deus É o grande dom Também Da liberdade Que Deus nos deu Deus nos deu A liberdade Também E essa liberdade Nos deixa Também a possibilidade De escolher Inclusive Deus é Deus Porque nos deixa Até escolher Não amar a Deus Que é muito triste Mas Deus Respeita A nossa vida E a nossa liberdade E como vamos viver Em terceiro lugar Como é que nós vamos fazer Como é que vamos administrar Esses bens A vida E todos os bens Que nós recebemos Sede administradores Fieis e prudentes De Jesus A liturgia hoje Nos dá pelo menos Duas bonitas indicações Que eu queria trazer A primeira E aqui se aplica A todos nós Usa Na primeira leitura O livro da sabedoria E aplica a sabedoria Como a mulher prudente Dedicada Que ama a sua família Nessa casa Tem seu esposo E tem seus filhos É uma imagem bonita Sabedoria O próprio Deus Isto é a sabedoria De Deus Como vamos viver Essa imagem bonita Que depois O refrão do salmo Diz assim Feliz aquele Que teme o Senhor E trilha Os seus Caminhos Então qual é A luz do evangelho Para estarmos Sempre preparados Para a vida eterna Primeiro lugar Temer a Deus Isso é viver Isso é viver de acordo Com Deus Amar a Deus Amar a Deus Em Jesus Cristo Amar a Deus No Espírito Santo Daqui a pouco O bispo vai dizer Recebe Por esse sinal O Espírito Santo Dom De Deus E é o Espírito Santo E é o Espírito Santo Que faz Arder o coração Colocar os pés A caminho Lembrar as verdades Que Jesus Ensinou Temer a Deus E trilhar Os seus Caminhos E qual é O caminho De Deus Olha que bonito Padre Anderson Dizia Muitos Fazendo agora Santa Eucaristia Até recebendo Santo Batismo Quantos Irmãos E irmãs Estão precisando Estão buscando A Deus Nós temos Que ir ao encontro Desses irmãos Oferecer um caminho De fé De amor Eis aí A catequese Também na família Pais e mães Quanta dor no coração Quando as vezes Os filhos Netos Familiares Não vão pelo caminho De Deus Vão por outros caminhos Que levam a morte A violência A destruição Temer a Deus E trilhar Os seus Caminhos Depois um outro Aspecto O segundo Muito bonito Que eu queria lembrar São tantos Mas eu queria lembrar esse A oração Da coleta Da missa Ela sempre recolhe O sentido Da liturgia E ela diz assim Hoje a oração Que está ali No folheto A oração da coleta Ó Deus Nosso Pai Que nos desses A graça De servir De vos servir De todo Coração Servo bom E Fiel Daí-nos Essa plena Felicidade Porque a plena Felicidade É vos servir Com alegria Serviço E alegria Ministério E alegria Testemunho E alegria Serviço De coração Como é que vamos ser Servos Servas Servidores Servidoras Fieis Bons E prudentes Servindo Com alegria Testemunhando Com alegria Amando Com alegria Respeitando Respeitando A vida A dignidade Com alegria Participando Da vida Da igreja Da comunidade Vocês estão sendo Crismados O que significa isso Compromisso maior Com a vossa fé Com o vosso Testemunho Com a igreja Colocando-se a serviço Da igreja Colaborando Participando Testemunhando Lá na sua casa Na sua família No seu trabalho Eu sou cristão Eu sou católico Eu acredito Eu tenho fé Eu tenho Estou fazendo Visitas pastorais Né Em algumas paróquias Depois Não sei se o ano que vem Vou fazer aqui também Né A gente fica quase uma semana Na paróquia Encontrando E eu tenho visitado Também as escolas Né As escolas públicas E também católicas E eu fui numa escola Aqui perto São Francisco de Sales Né Na Ricardo Jafé Uma escola grande Que tem lá pública Mas eu achei interessante Eu passei em todas as salas Encontrando os jovens Né Saudando Dando uma bênção E foi interessante Que numa sala Já do ensino médio Duas pelo menos Quando eu cheguei Sabe aquelas classes Grandes Né De 30 40 alunos Aí quando Numa Duas salas Que eu cheguei Aí eu entrei Assim Acompanhado Por duas Alunas Né Aqueles projetos Educativos Que as escolas Tem Que os próprios Alunos Vão apresentando Logo que eu entro Na porta Uma jovem Né Seus 15 16 anos Levantou-se E disse É o bispo Eu disse Puxa vida Corajosa Né Eu perguntei Quem foi crismado Muito poucos Né Lógico Quem era católico Menos ainda Mas nem de outras religiões Mas aquela jovem Forte É o bispo Né É como aqueles apóstolos Quando viram É o senhor Né Ele me crismou Olha que bonito Dando um testemunho público Depois teve outras salas Uma também Dizendo Eu fui crismado Eu fui lá da paróquia Eu sou coroinha Eu sou acólito Dando testemunho público É isso que nós queremos Servir Com alegria A gente até fica surpreso Quando vê Né Aí depois aquela Que me acompanhava No final Disse assim Senhor bispo Né Dom Ângelo O senhor sabe Que é o senhor Que vai me crismar Então daquelas duas Que me acompanhavam Muito dinâmica Né Se via que tinha liderança E é agora No mês de dezembro É o senhor Que vai me crismar Olha que bom Né A gente às vezes Fica desanimado Parece que a fé Os cristãos Subiram Não sumiram Não Né Esses jovens Aqui Né Tem muita coragem Né Muita coragem Muita fé Precisamos ajudar Servir Com alegria Amar com alegria Não ter medo Não ter medo De dizer Eu sou cristão Eu tenho fé Eu acredito Eu participo da missa Eu ajudo Na minha comunidade A última palavra Que eu não queria esquecer Falamos Temer a Deus Trilhar os seus caminhos A nossa grande alegria Servir o senhor De coração Hoje Nesse fim de semana Nós celebramos O dia mundial Do pobre Papa Chama atenção Né Justamente O próximo domingo É isso Né Tive fome Me destes De comer Tive sede Me destes De beber Estava prisioneiro E me visitastes Nui Me vestistes Tudo que fizeres A um desses irmãos É a mim que fizestes Esse é o sentido litúrgico Também catequético Do dia mundial do pobre Estar justamente Antes Do domingo De Cristo Rei Do universo Mas a mensagem Do papa Que quem não leu Eu vou dar uma tarefa Tá bom? Posso dar uma tarefa? Quem não leu A mensagem Do dia mundial Do pobre Que é hoje Leia Vou pedir um favor Para vocês É muito bonita E tem por tema Assim Nunca Vires O teu rosto Ao pobre Jamais Desvie O teu rosto Do pobre Lá no Google Tem Mensagem Do papa Francisco Para o dia mundial Do pobre Mas o que eu acho Mais bonito Além do tema Que é bonito Isso é Como é que nós vamos Nos preparar Para a vida eterna Amando os irmãos Os pobres Os doentes Os sofredores Amando os irmãos Aqueles que estão longe Da igreja Aqueles que não tem fé Aqueles que a gente Se aproxima e convida Vamos na igreja Vamos na missa Você já foi crismado Já recebeu o sacramento Isso também É cuidar De quem é pobre Na fé De quem está afastado Da religião De quem não acompanha Mas essa mensagem Do papa Fala De uma história Familiar O livro O livro De Tobias Do Antigo Testamento Tobias tinha um filho E queria que esse filho Casasse com uma Da sua geração Hebraica E esse Tobias O filho encontra E quando esse pai Muito resumidamente Conhece a esposa Do filho Que estava em outro lugar Eles eram exilados O pai Quando dá a bênção De pai Para o seu filho Que se casou Dizemos assim E a Nora Ele diz assim Nunca esqueças Dos pobres Porque essa era A grande graça Desse pai Tobias Que era aquele Que cuidava dos Recolhia os mortos Do seu povo E cuidava dos pobres É uma mensagem Muito bonita Do papa Que vale a pena ler Eu quero deixar A vocês Como uma tarefa É uma mensagem Pequena Que vale a pena A gente ler Meditar Porque fala Da sagrada escritura E diz Abrir o coração Para os pobres Para os que sofrem Para aqueles Que precisam Isso Nos prepara Para ser bom Servo bom E fiel Queridos irmãos E irmãs Crismandos E crismadas Nós vamos entrar agora No rito Do sacramento Da crisma Ele é muito bonito Cheio de sinais De gestos De palavras Com a luz Acesa No Cristo Ressuscitado Sírio Pascal Vamos nos unir Em oração Todos juntos Para que esses Irmãos e irmãs Agora com muita Alegria Com muito amor Possam receber Por esse Santo sacramento O dom Do Espírito Santo Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Música